Um samba muito bom Um samba muito bom Que me contagiu, me ganhou Vixi, amanheceu Vai, vai, já ensaiou Foi quando o farol fechou Na praça o samba me chamou Se o samba vem do Rio e da Bahia O samba também vem São Paulo sempre tem Vixi que é o samba do lugar Só quem vem aqui dirá igual a mim São Paulo é bom de amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Um samba muito bom Que me contagiu, me ganhou Vixi, amanheceu Vai, vai, já ensaiou Clareou Um samba muito bom Que me contagiu, me ganhou Vixi, amanheceu Vai, 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 já ensaiou Clareou Foi quando o farol fechou Da praça o samba muito bom Da praça o samba do Rio e da Bahia O samba também vem O samba também vem Me ganhou, me ganhou Bexi, amanheceu Bexi, amanheceu Clareou Um samba muito bom Que me contagiu, me ganhou Vixi, amanheceu Vai, 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 já ensaiou Clareou 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 Clareou